É pessoal, agora a gente tá fazendo uma nova etapa, mais uma construção aqui ó, e vou mostrar pra vocês detalhes com detalhes E a gente começou a fazer uma casinha aqui ó, aqui é um bairro novo que tá surgindo O pessoal já vendeu todos os lotes, tá começando já fazer a sua casinha E eu vou mostrar pra vocês aí como que vai ficar Ali é o terreno do Luquinhas e da esposa dele, é Loiane E aqui já vai abrir uma rua, ali na esquina vamos fazer a igreja Ali é a casinha da dona Fátima, vai ser dois dormitórios Uma suíte né Uma cozinha da dona Fátima Olha o terreno é grande, é 8 por 25 Já casamos o poço já E o seu Dijama tá lá na lida Junto com o ajudante dele E aí eu vou mostrar os cômodos pra vocês Aqui é a cozinha, uma sala Conceito americano né E ali tá o seu Dijama E o ajudante dele Um mês de serviço, já fizeram tudo isso aqui E já, essa semana já deixa ponto de laje né Seu Dijama Arrochado né O cara tá aí Então aqui ficou a cozinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui Então ali é a cozinha, com a sala né Aqui, aí vem entrando aqui, tem um corredor, tem um banheiro já grande aqui É convencional pra pessoal, pra sua visita E aqui também vem mais um quartinho Entendeu? Esse é um quartinho aqui E agora tem a suíte E aqui pessoal, é a suíte ó Aqui é uma suíte grande Entendeu? Vai ter Um banheirinho aqui ó Da suíte Entendeu? Uma casinha bem distribuída Né? E um Um quartão Aqui nós deixamos essa porta Porque a pessoa vai colocar a lavanderia aqui Pra Estender roupa, lavar roupa Assim quando tiver chovendo Ou a noite A pessoa já tem um acesso aqui atrás Aqui é tudo Vai ser a lavanderia deles Né? Aqui vai ter um corredor Né? Que o terreno vai Daqui assim ó Vai puxar um Um muro Até lá E aí Aqui vai ser a lavanderia Já cavamos o poço também Já tem água E aqui o outro lado Outro corredor Você vê Ventilação aqui não vai faltar Nessa casa aqui ó Outro corredor E a gente Tá quase terminando aí A ponto de laje Vamos acompanhando aí Então pessoal Vim mostrar pra vocês aqui ó Aqui a gente já subiu Todinha a parte Agora vai o Uma viga ali em cima De vinte centímetros Né? Pra gente poder colocar A laje Tá? Então Agora vai dar pra vocês Terem uma noção aqui Da Da casinha aqui ó Aqui ficou né? Como eu tinha falado A sala E a cozinha agregada Né? Aqui vai a pia Vai os armários aqui dela Entendeu? Aí ficou um corredorzinho Vem o banheiro Finalizado também Aí vem A gente vem entrando aqui Aí vem um quartinho Entendeu? Aí vem A suíte A suíte aqui ó É grande também Ó A suíte é grande Aí tem o banheiro Da suíte aqui ó Entendeu? E ali vai só A viga Pra gente colocar a laje Agora Ele Quando for colocar a viga E a laje Eu mostro pra vocês E aqui é o poço Tá aí ó Viu? Quando eu falei Tá cumprido Tá Respaldada A casa Agora vamos Pra segunda etapa né? Acompanha o vídeo aí Que eu vou mostrar pra vocês Como que ela vai ficar Oi oi amores Vocês viram aí né? O Analfi gravando O vídeo Da obra Vocês viram aí? Que casa enorme Casa grande Quantos cômodos tem Amor na casa? São dois dormitórios né? Dois dormitórios Duas suítes na verdade É não Uma só né? Ah é uma suíte só? É Ah outra suíte irreversível Não também Não colocou a porta reversível? Não Porque os banheiros Ficou tudo de um lado só Verdade Os banheiros são pra cá E os quartos pra lá Como ela vai fazer em cima Então nós deixamos um corredor Praticamente pra não colocar janela Sim Então o que que acontece Aí só ficou as janelas do banheiro Que são altas né? Uhum E quando ela dividir E fazer a casinha dela em cima E alugar embaixo Pra ganhar uma receitinha Ela só não vai ter problema De passar no corredor Exatamente Vocês devem estar aí Mas eu não entendi nada De quem que é essa obra? Porque o Conolfo tá gravando A Débora tá gravando Muita gente vai pensar Que é nossa Queríamos né gente? Queríamos Mas não gente A obra não é nossa O que que acontece? Esse Essa construção gente É no lote Que eu mostrei aqui pra vocês Que inclusive a gente Né? Tava vendendo né? Tava vendendo Vocês lembram? Que eu coloquei um vídeo aqui E eu falei que tinham Vendido todos os lotes Pois é Vendeu E esse aqui é uma construção De um dos lotes Tá bom? Como a pessoa Ela não é daqui do Trairi Do centro do Trairi Ela tá precisando da nossa ajuda Em relação a arrumar o pedreiro Então nós indicamos Já uma pra ela Ela também é Como ela tá longe né? Ela precisa de pessoas Pra poder fazer o orçamento Pra ela no depósito A gente tá fazendo Né? Então assim O canal ele ajudou ela Do começo até o final É uma pessoa que veio aqui do canal Né? Ela conhece a gente Através do canal E nós também conhecemos Ela pessoalmente Através aqui do canal E nós estamos muito contentes Né? Com essa realização Porque a gente tá sempre falando Aqui pra vocês sobre isso Sobre essa questão De as pessoas deixarem A cidade grande Deixarem as grandes As grandes metrópoles Pra poder migrar Pro interior E ela explicou pra gente Que ela e a família dela É o mesmo interesse Né? É isso que eles estavam procurando É isso que eles queriam E a gente ficou muito feliz Em poder ajudá-los Né amor? Que agora está aqui Uma realização de um sonho Isso é verdade Em agosto Setembro Setembro A gente tá em setembro E nós havíamos colocado A nossa casa Há um tempo atrás No Airbimbim E nós tiramos Porque nós decidimos Locá-la anual Gente eu recebo mensagem Inclusive essa semana Eu recebi oito mensagens De pessoas Vindo lá do Airbimbim Querendo locar a casa Pra quando? Para o Natal Pro Natal E pro Ano Novo Então assim Essa semana que passou agora Eu também tive Três pessoas me procurando Pra ver se eu podia Indicá-las Uma casinha Assim, assim, assim Né? Que elas queriam Pra morar Então assim Aqui não é perdido Ah mas é muita concorrência Todo lugar tem concorrência Você quer um lugar Mais concorrido que São Paulo? Né? E todo mundo lá A gente sabe Que consegue sobreviver As pessoas conseguem Sobreviver e viver Né? Tranquilos Então assim Aqui ainda muito mais Porque aqui Além de ter Várias empresas Eólica Que traz muito Trabalhador pra cidade Ainda também Nós temos os turistas Que tá toda hora Todo dia Tem gente querendo Vim conhecer É segunda-feira É terça-feira É quarta-feira Nós temos o que? Turistas Você vai na praia Você não sabe Quem são moradores E quem são os turistas Por quê? Porque cada pessoa Tira as férias E uma determinada época Então às vezes pode ser Janeiro, fevereiro Março, abril Aqui sempre vai ter Pessoas precisando E querendo vir Porque o trairi Ele é turístico Então você que Às vezes tem medo Dê, mas eu vou fazer Uma casa Será que rola? Será que vai locar? Já que nós temos Tanta É Opção Opção Tanta demanda de casa Né? Será que vai rolar? Pousada, né? Mas esse tipo de coisa Assim É O que acontece? A pousada Ela já tem aquele Deletriz É A diária Já são alta Entendeu? É É Só um quarto São um quarto Agora aqui Agora aqui Você pega Que nem aqui São dois dormitórios Tá? Uma casa Então você pode trazer Mais gente Dividir E o custo fica baixo E você vai aproveitar O município Que tem cinco praias Você Não perde Dinheiro Em construção Então foi que o Novo Falamos pra ela Desculpando você Desculpa Não, pode falar Que eu e você Falamos pra ela De imediato Ela queria colocar Telha E tal O Novo Não Vamos colocar laje Né? Se a senhora puder Claro Vamos colocar laje E vamos fazer em cima É algo que vai acontecer Amanhã? Não Mas vai acontecer Gente Né? O nosso Demorou o que? Nós estamos no traíris Seis anos E fazem dois anos Que a gente tem A obra de cima Então nós ficamos Quatro anos Aguardando Pra poder iniciar O projeto de cima Iniciamos Sim Terminamos Ainda não Mas falta tão pouco Gente Ainda vamos terminar Cara, falta tão pouquinho Pra gente terminar Que assim Se eu não tivesse começado Se a gente não tivesse começado A gente estaria aí Parado no tempo Então assim Nós falamos pra ela Amor Vamos fazer tudo direitinho Vamos fazer a casinha de baixo De uma forma que dê Pra alugar E depois a sua mesmo A sua casinha A gente vai fazer em cima Então a gente está super feliz Por ela, né? E estamos ajudando Dentro de tudo Que a gente pode E é isso Então a gente queria Gravar um pouquinho Pra vocês aí Porque a gente aqui A gente é muito transparente Então assim A gente vendeu o lote Pra vocês verem Que é tudo Tem muita gente Que fala assim Ah, esses não são Aqueles picaretas Que acontece muito Acontece no Instagram Acontece em todas as redes sociais De pessoas Querendo ganhar vantagem Em cima dos outros Querendo roubar Mentindo Enganando Então a gente procura Não faz a divulgação Não fala pra vocês Que é uma coisa boa Porque a gente não quer rolo Não A gente sabe que o dinheiro É difícil de ganhar Então você tem que ser bem Empregado Ele Pra você poder também Ter um sossego É, e esses dias Por exemplo Uma senhora Me procurou E ela falou Débora Eu estou vendo um terreno Vou te mandar todas as informações Até ela perguntou Quanto a gente cobrava Eu falei não Se for só pra fazer isso Eu só cobro os custos Que eu for ter Se eu tiver algum custo Aí eu vou te falar Eu vou ter tal custo Mas aí eu falei Não, pode passar pra mim Que eu te falo Onde é, onde fica Se eu conhecer Se eu não conhecer Eu passo pra alguém E ela me mostrou Bem fora da cidade Já lá em Gualdrapas E ela me perguntou Débora O que você acha Sobre esse terreno Eu falei Olha O valor está legal Só que a localização É horrível Porque gente O que acontece Você morando Morando aqui Onde a gente está Aqui nesse lugar É do lado do centro Se eu quiser agora Ir pro centro a pé Eu vou Entendeu? Já é distante Um pouco da praia Mas não é muito distante É distante Que eu falo pra ir a pé Mas se você pegar Um mototáxi Ou uma bicicletinha Do seu quintal Ou uma motinha Tu consegue ir E aí tem lugares Aqui no Trairi Que é bem distante Do centro Então assim Pra você pensar Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Eu tenho mercado Eu tenho um posto de gasolina Eu tenho coisa de saúde Eu tenho farmácia Eu tenho Tudo Mil e uma coisa Que eu preciso fazer De segunda a domingo Então assim A gente tem que morar Perto de um lugar Que a localização seja boa Então eu passei pra ela Expliquei direitinho pra ela E falei que né Se ela quisesse comprar É uma responsabilidade dela Mas eu estava falando Do meu ponto de vista Como moradora Então pra isso Que esse canal serve Gente Agora o vídeo já tá enorme Já deu nove minutos Só a gente falando Vamos acabar esse vídeo aqui Compartilha Se inscreve E Deixa comentário E O que mais? Só isso E deixa o like E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigada por terem assistido Gente